A Cortez Eventos e The Connection Hostel trazem a festa que vai conectar você e hóspedes de todo o mundo ao melhor da música eletrônica. The Connection Party, primeira edição. Sábado, 19 de setembro, das 15h às 22h, ao ar livre, apresentando Sax in the Beats, com o DJ Adriano Cortez e o saxofonista Jairo Carneiro. E os DJs convidados, Flávio Brós, Manu Vilas, Natália Zanetti, Rodrigo Ramalho e Will Dede. The Connection Party, no The Connection Hostel. Rua Bem-Vinda Aparecida de Abreu Leme 105, próximo à estação do metrô Santana. Ingressos limitados à venda, na DJ Ban e no The Connection Hostel. The Connection Party, venha fazer novos amigos, curtir boa música e se divertir muito. The Connection Party. Realização, Cortez Eventos. Apoio. 24 horas no ar. 24 horas DJ. Canal DJ. O som que você vê.